O Santa Tereza foi o berço de um dos maiores movimentos musicais do país. No bairro nasceu o Clube da Esquina no fim da década de 60. Mas agora um novo ritmo surgiu na região e vem da cozinha. Ricardo Caput, chefe de um restaurante, é finalista de uma competição internacional que vai escolher o cozinheiro do rapper Tsai, a sensação do momento. A competição é organizada por uma rede de restaurantes da Coreia do Sul. Ricardo descobriu o concurso por acaso na internet. Já desbancou mais de 150 concorrentes do mundo inteiro. Mas para chegar à liderança, foi preciso provar que não tem habilidade só na cozinha. O ex-estudante de direito de 30 anos, apaixonado por culinária, gravou um vídeo, se vestiu de Tsai e imitou o ídolo. No clipe, Ricardo mostra os ingredientes da cozinha mineira que deixaram os jurados com água na boca e foram usados no prato criado por ele, salada de salmão. É uma salada fresca, uma salada saudável e bastante colorida e bem bonita. Os internautas têm até o dia 10 de junho para escolher o novo chefe de Tsai. Por enquanto, o brasileiro lidera com mais de 2 mil votos na frente no segundo colocado, que, aliás, é sul-coreano. O vencedor vai cozinhar para o rapper por um mês durante a turnê do astro pelos Estados Unidos. No, come with me. We'll have a party to go to. Ooooooooh!